Debar e Bar vai afogando sua mágoa Com a folha morta arrastada pelo vento Ao contemplá-la os meus olhos em cima d'água E vira o rosto pra não ver seu sofrimento Porque recordo que já teve meus carinhos E um grande amor que duraria a vida inteira Mas preferiu percorrer outros caminhos Pela ilusão de uma aventura passageira Você não viu que a boemia é enganosa Dura tão pouco como a neve dos caminhos Parece linda mas engana como as rosas Que ao apanhá-las nos pirinhos, nos espinhos Hoje que as garras traiçoeiras do cansaço Desfiguraram sem piedade seus encantos Os seus amantes já fugiram de seus braços Você ficou anaufragado no mar de pranto Se quer voltar para meus braços novamente Pode voltar que o seu lugar está guardado Porém agora meu amor é diferente Já não é mais como tem sido no passado Nem os meus beijos lhe darei, pois não consigo Beijar a boca que por outro foi beijada Apenas faça de meus braços seu abrigo Para amparar a sua vida fracassada Hoje que as garras traiçoeiras do cansaço Desfiguraram sem piedade seus encantos Os seus amantes já fugiram de seus braços Você ficou anaufragar no mar de pranto